Na CPI que houve aquela discussão entre os senadores ali, no momento que mostraram, exibiram aquele vídeo do Brausio Varela. Vamos ver esse momento aí, por favor. Roda aí. O Brasil inteiro sabe quem é. Senhor, qual é a data? Esse vídeo é do dia 30 de janeiro do ano passado. Perfeitamente. Senhor presidente, só pela ordem, em abril de 2020, o médico Brausio Varela já tinha desmentido esse vídeo. Eu vou pedir que respeite a minha palavra. Em abril de 2020, novamente, se usa um recurso baixo de desinformação, vídeo sem contextualização de data. Os vídeos do depoente foram todos apresentados com a data. Os alopados da CPI, sem se entender, vão atropelar o processo. Asegura a minha palavra e, no momento dele, ele vai falar. Está não só assegurada a vossa palavra, como também acrescentaria ao tempo. Agradeço. Só que eu acho que não é de bom tom agredir os senadores. É simplesmente não interferir, presidente. Não, mas agredir. O senhor vai ser censor de senador agora? O senhor vem nos informar. Asegurada a palavra. Não cansa de passar vergonha. Não estou agredindo. Não cansa de passar vergonha. Não estou agredindo e não é parte do meu perfil. Zezinho, comente. É, essa é a CPI, né? Na verdade, o senador Marcos Rogério comentou em janeiro de 2019, a CPI gravou dois vídeos. Um disse que, falou há tempo que era uma gripezinha, que não ia chegar aqui e fez aquele vídeo. Mas depois ele viu que o problema era muito sério. Aí abriu, ele gravou outro vídeo e pegou o seguinte, bombardearam o Drauzio Varela. E o que acontece? Aí ele foi alvo ali, aquele vídeo passou na CPI e deu essa confusão toda, né? Senadores ali, no debate acalorado. Mas é bom. A CPI vai marcar uma história desse governo Bolsonaro. Paulo Cavalcante. Toda verdade, ela dói, né? Só tem uma verdade. Sim. A verdade tem três lados. Você falou, você tem dois blocos que você está falando, você percebeu que outro bloco eu nem falei, né? A gente está censurando você. Eu nem tive a oportunidade de falar. Agora eu comecei a falar e já me censura novamente. É assim, é a falácia da esquerda. Essa é a grande realidade. Mas vamos lá. Quando a gente mostra a realidade do final de 2019 e o início de 2020, você vê uma rede Globo, você vê uma série de outras redes apoiando o carnaval, dizendo, né? Os médicos, né? Drauz Valera, o governador Dória e tantos outros dizendo, não, vai ser uma gripezinha, vai ser um negócio sem sentido. Aí, de repente, Bolsonaro dizendo, é melhor fechar o aeroporto, é melhor a gente não fazer isso, é melhor a gente cancelar o carnaval. Não, esse presidente é louco. Aí, depois que todo mundo infectou, esse presidente, aí quando o presidente fala, não, eu acho que até, se eu pegar não vou ficar ruim, não, vou ter só uma gripezinha. Não, o presidente disse que ia ter uma gripezinha. Não, quem disse que ia ter uma gripezinha foi Drauzio Valera. Quem disse que isso não passaria de... Janeiro de 2019. Sim, quem disse isso foi no janeiro de 2019, uma vírgula. Janeiro de 2019. Janeiro de 2019, uma vírgula. Janeiro de 2020, ele falou isso aí. Janeiro esse ano? Janeiro de 2020. Esse ano? Nós estamos em 21, irmão. Oi? Nós estamos em 21. É isso. Janeiro de 2020, ele falou isso aí. Isso mesmo. Então, vê, é uma loucura isso. Desculpa. Né? Muito bem. Mas 2020 não tinha começado a pandemia. Não é que não tinha? Já tinha gente morrendo lá na China, ainda tudo enganado, que é isso. Eu queijo. Oi. Então, vamos lá.